Aí a calça que eu queria é assim, ó. Ó, amor, a calça que eu queria, amor. Olha aqui, amor, que calça linda. Bota aqui, amor. Olha o topinho aqui, ó. Olha o conjuntinho, que lindo, olha aqui. Olha o topinho, cem reais. E a calça, duzentos e... Olha que linda. Esse aqui também, topinho, cem reais. Aí eu queria uma calça assim, ó. Agora que fosse vermelha, tá vendo? Uma calça assim, hein? Eu queria uma calça assim, ó. Com topinho, que fosse vermelha, ó. Essa aqui tá cento e trinta e nove. Essa aqui tá linda, ó. Olha o material dela, é bom. Uma cintura alta com topinho, olha aqui, amor. Como fica linda, ó. Tá vendo com topinho, imagina aí. Ó. Perfeita. Olha que lindo. De crochê. Cento e setenta e nove reais. Olha que coisa linda. Aqui tem um topinho rosa, oitenta e nove. Do short. Você vê que é o tecido. Você vê que vale a pena, porque é roupa de qualidade. Tá vendo? Ó. Ó essa, amor. Cento e trinta e nove também, igualzinha, ó. Só que rosa. Cadê? Vermelha que não tem. Ó o short. Noventa e nove reais o short. Também é de... Acho que é brim, né? O material. Ó o topinho. Esse aqui também. Segura aqui, amor, saco. Só não olha pro presente, viu? Senão vai acabar a surpresa. Aqui é um topinho. Até bonitinho esse aqui. Ó. M. Setenta e nove e noventa. Já gostei de um brusinho aqui. Ó que linda. Ó, amor. Quarenta e nove e noventa e nove. Agora, por que as outras estão marcando... Uma tá marcando quarenta e nove e noventa e a outra tá marcando sessenta e nove e noventa e nove? Será que é o tamanho? Gostei. Eu vou experimentar uma G. Uma M e uma G. Ó, azul. Deixa eu ver o tamanho dessa aqui. Que vestido lindo. Gente, duzentos e dezenove reais. Mas também tá lindo. Ó o material. Boa tarde. Tudo bem? Desse aqui não tem M, não. Nem M, nem G. Eu acho que só tá vindo P e PP. Eu acredito que só tem essas que estão ali. Tá, formato pequeno. Obrigada, viu? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tamanho diferente de crópedes e calça M e G, só pra poder intercalar. Meninas, ó, tem essa opção aqui. Essa calça aqui, meninas, é a tamanho M. Gente, a blusinha, o crópede, ó, é bem fofinho. Vocês estão vendo? Mas, gente, aqui já é tamanho G e a forma dela é pequena. Ela é bem folgadinha aqui, mas aqui ela já começa a apertar. Talvez a G fique melhor em mim. Essa aqui é a G. Eu achei que ela ficou mais soltinha aqui, ó, porque a M ficou bem mais apertada. E essa G aqui ficou bem mais soltinha, tá vendo? Ela arrumou até mais, ó. Ela ficou bem soltinha. Bem maiorzinha no pé, tá vendo? Ela arrasta mais, ó. Agora, peguei esse vestido aqui, ó, gente. Eu passando, eu vi ele rapidamente. Ele é bem lindinho, ó, que vestido lindo. Olha que vestido mais lindo, gente, perfeito, ó. E eu tava atrás de um vestido assim. Ele é tamanho G. Eu amei ele. Ó, o material dele é bem encorpado, ó, gente. De golinha alta. Ó, que lindo. Já vou deixar ele aqui no meu preferido. Já tô quase levando ele. E agora, menina, chegou a vez aqui do shortinho, ó. Eu vi esse shortinho aqui perto do caixa. Ele é de elástico aqui. Ele é bem confortável. Esse tamanho aqui é o G. E ele veste bem. Ele é bem folgadinho. Ó, bem soltinho. Também não é muito curto. Ó. Meninas, eu peguei esse cropped aqui. Ele é de crochê, ó. Só que eu achei ele muito transparente. Agora sim. Ele é bem bonitinho. Eu usaria ele até com esse sutiã preto mesmo. Esse tamanho aqui tá perfeito. Com a calça preta, ó. A G. Ó, gente. O cropped é bem bonitinho. Ele é todo de crochê. Ele é assim. Ele desenha bem o busto. E veste bem, ó. Com essa calça preta. Essa opção aqui eu gostei. Essa calça preta também tá bem linda, ó. Gente, que dúvida agora. Não sei se eu levo a calça preta. Ou se esse vestido preto que eu já separei. Meninas, é isso. Experimentei um monte de roupa aqui, ó, gente. Nenhuma dessas aqui ficou legal. E eu gostei muito desse vestido aqui. Perfeito. E agora fiquei na dúvida desse conjunto aqui. Ó. Esse aqui é lindo. O queridinho aqui. Fiquei na dúvida desse aqui. Fiquei na dúvida.